Barcelona, como sempre, charmosa, simpática, tempo bom pro jogo de hoje. Eu sou Thiago Leifert, na narração, ao meu lado nos comentários tem o Caio Ribeiro. O confronto de hoje vale pela fortíssima La Liga Santander, campeonato espanhol. Hoje tem Barcelona contra Real Madrid. Na Liga é importante pontuando a cada rodada. Então, muitas vezes, os times entram em campo sem considerar o empate como um resultado ruim. Vamos ver se vai ser o caso de hoje. Que enfiada, grande visão de jogo. Opa, não, 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 não. Tiraram o goce da boca dele, era uma ótima chance de gol, mas estava impedido. Faz muito tempo que mesma linha não é mais impedimento, Thiago. Lance muito duvidoso. Respeita o pai. Cristiano Ronaldo tá em campo hoje, Caio Ribeiro. Uma máquina de fazer gols. CR7 em campo. Com CR7 em campo, não tem placar em branco. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Lá vem o Barcelona, com liberdade pelo lado do... Arrancada com a bola. E aí entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou pra estacionar o carro, perdeu essa. Já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. E o Barcelona agora tá na frente com o placar. Boa abertura de jogo. Boa marcação. E desarme na bola. Só lateral. Federico Valverde. Lucas Vázquez. Recebeu e já passou de volta. Bola com o Cristiano Ronaldo. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos! Quero ouvir as primeiras impressões de Caio Ribeiro. Vocês estão curtindo Real Madrid-Barcelona. E aí, Caio, jogo em altíssimo nível. Como, aliás, sempre acontece entre Real Madrid e Barcelona. Dembélé. Arthur, olha que belo passo errado pro adversário. E a marcação acaba cedendo o lateral. E aí, se precipitou, mandou o lateral pro adversário. Griezmann! Defesaça do goleiro com ponte e tudo. Mostrou impulsão e elasticidade daquelas defesas pra comemorar como se fosse gol. Olha a bola jogada na área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Aí, tava ligado no lance. Belo corte. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Posicionado assim, o time pede pra levar pressão. E tem Barcelona no ataque. Dividida limpa, roubou a bola. O contra-golpe tá armado. Ih, demorou demais o contra-ataque. A defesa já voltou. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Federico Valverde. Vantagem pro Real Madrid. Segue o jogo. Bola com o Cristiano Ronaldo. Lucas Vazquez. Luka Jovic. E ele manda o perigo embora. Uma grande chance pra contra-atacar. E agora ele vai pra dentro. Curtou a milagre. No mano a mano, cara a cara. Que defesa. Boa oportunidade pra aumentar a diferença com esse escanteio. E é outro escanteio. Aparece a defesa pra cortar o cruzamento. É lateral pro Barça. Martin Graefleit. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Chiellini. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. O Barcelona tá sofrendo pra jogar. Tá ficando pouco com a bola. Mas mesmo assim eles tão ganhando o jogo. Vamos ver até quando. Leu bem o adversário e fez o corte. Federico Balbeiro. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Cortado ali o passe no meio do caminho. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Vai com ousadia. Vai com confiança. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Sérgio Busquets. Dembélé. E ele já tava pronto pra comemorar. O gol não saiu. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. Federico Valverde. Marcelo. Laporte. 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 E acaba o primeiro tempo. Por enquanto. 1 a 0. Mexeu na bola o Madrid. Hora do segundo tempo de jogo. E o percentual de acerto dele nos passos. Hoje tá alto, hein? Thiago Silva. Chiellini. Casemiro. Desarme feito. Luka Jovic. Cristiano Ronaldo. O juiz mandou seguir. Tem vantagem o Madrid. Ficou sozinho com o goleiro. Olha lá. Gol. Gol. É gol do Real Madrid. O placar volta a ficar empatado no Clássico. Que grande jogo. E claro que o Barça vai acabar sentindo um pouco, Thiagão. Quero ver se o Real vai diminuir o ritmo ou se vai tentar a virada. Lá vem o Barcelona com liberdade pelo lado do campo. Ele cortou pra dentro. Olha o Griezmann. Rebateu o Porto A. A bola tá viva. Ele domina. Tem que arriscar. Não passou pelo zagueiro. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. O goleiro tava bem posicionado naquela bola. E mandou bem demais. Fez uma linda defesa pra manter o empate no placar. E aí o lance exigiu um pouco de Tibor Porto A. Muito fácil. Sérgio Busquets. Neto. Luka Jovic. 15 minutos jogados. Faltam 30. Federico Valverde. E agora? Vamos ver quem vai parar. O Cristiano Ronaldo. Tá aí o desempate. Vai marcar. No poste. Passe bem inter... Olha a batida dali. Aí fica fácil pro goleiro. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Tem espaço pro cruzamento. Lucas Vazquez. Bola cruzada na segunda trave. Que intercepto. Luka Jovic. Que defesa milagre. Cobrou direto pra área. Tirou na linha. Tava ligado no lance. Mandou bem demais. O goleiro já tinha ficado pra trás. Jogo legal. É pra tirar o empate. E é gol. E não é qualquer gol. É um gol de um gato. Cristiano Ronaldo, Caio. Você que tá dizendo pra mim. Ele é só um jogador diferenciado. Recomece o jogo. E agora o Real Madrid vai vencendo a partida. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Foi bem a defesa. É falta. Jogo parado. O juizão chegou ali e falou. Chega de papo. Acabou. Na próxima não tem perdão. Tiagão. O cara tá entrando com muita força na jogada. Se não diminuir vai levar o cartão. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Vem substituição no time visitante. Daqui a pouquinho. Rodrigues. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Pega a bola de volta. O Barcelona. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Voltou a deu o rebote. A bola tá em jogo. E tá dentro da caixinha. Gol! Claro que vantagem de um gol não é muita coisa contra o Barça. Tudo igual. O time com talento e com a cabeça no lugar. Conseguiu buscar o empate e voltar pro jogo. Vamos ver se o Real Madrid vai sentir o gol agora. Hoje qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Thiago Silva. Casemiro. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Só tem o goleiro na frente dele. Cruzou pra confusão no meio da área. Não cabeceou como queria. Mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola. E ficou fácil pro goleirão. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Estão pressionando pela bola. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. Luka Jovic. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Bola e o desembate. É só fazer. Defesa muito segura do Courtois. Federico Valvedo. Esse é o Cristiano Ronaldo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O juiz está dando dois minutos. Já cresce. Chute de muito longe. O goleiro teve todo o tempo do mundo. Griezmann. E apito a árbitro. Os 90 minutos chegam ao fim. Vai começar a agonia dos pênaltis. Vamos ver quem leva. E a bela defesa do Courtois. E que belo gol. A batida não desperdiçou. É gol. Está lá dentro. E o pênalti está convertido. Gol. Está lá dentro. Explodiu na trave. Gol. 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 Pênalti está lá dentro. Vai ter que lidar com a pressão. Não pode errar. Vai ter que lidar com a pressão. 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 Obrigado.